Nutricionalmente falando, quando a gente dá uma alimentação na colher, quando a gente prepara aquele prato, o que é preconizado também? Que tenham os quatro grupos de alimentos. Os carboidratos que vão dar energia, a proteína que vem das carnes, do ovo, os vegetais, que vão vir toda essa parte dos legumes e as leguminosas. Então a gente vai ter quatro grupos diferentes de alimentos e por que eles são divididos em quatro grupos? Porque eles têm funções diferentes no nosso corpo, porque eles têm nutrientes diferentes no nosso corpo. E quando tu oferece isso em um prato, quando tu oferece isso em forma de papinha, mesmo que a criança coma quatro, cinco colheradas, tu tá oferecendo um pouco de cada nutriente. Por mais que o aleitamento materno vá suprir a maior parte da energia, das calorias, dos nutrientes dessa criança, essa criança está numa fase de transição. Onde quando essa criança completar um ano, o aleitamento materno continua sendo importante, mas aí inverte os papéis. O papel principal é a alimentação. Essa criança vai aprender a comer arroz, feijão, carne, salada. Ela vai olhar para o prato dela com um ano de idade e ela vai ver que o prato dela é igual o da mãe dela, é igual o do pai dela. E quando a gente fala de alimentação complementar, o profissional que trabalha com isso, ele tem responsabilidade em nutrir essa criança, fazer essa transição até a alimentação da família, mas ele tem um papel importante para fazer o caminho contrário. O que é isso? Trazer a família para uma alimentação saudável. Porque é preconizado que a criança vá até a alimentação da família, mas vá até a alimentação da família saudável.